Fala Família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Neymar chegando no Manchester City, né? E Harley já mandou o recado pro brasileiro, mano. Quer saber mais? Vamos pro vídeo. Craque! Gênio! Você, você é demais! O Manchester City entrou de vez, né? Na disputa aí para contratar o Neymar. O Neymar vai com tudo para contar com o brasileiro para essa temporada a pedido de Pepe Guardiola, que tem negociado pessoalmente com o jogador, né? E Harley, o astro do Manchester City, já mandou a real aí sobre jogar com o Neymar em entrevista, mano. Ele disse, o Neymar tem sido um jogador incrível. Vai ser muito legal jogar ao lado dele. É um grande jogador, com habilidade absurda. O Haaland já deu uma provocada, né? No Paris Saint-Germain, na época de Champions League, quando o Dortmund ganhou o primeiro jogo em casa. Depois o Neymar conseguiu a virada, né? Com o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. E devolveu a provocação para cima do Haaland. Mas aquilo só fica dentro do esporte. Isso faz parte do futebol, né? A preta Haaland vem destruindo com a camisa do City, mano. Vem fazendo uma temporada impressionante, né? E com a chegada de Neymar, mano, esse time do City vai ficar ainda mais forte, né? O que o Haaland vai fazer de gol com passes de Neymar não está escrito nos dicionários, né? Essa dupla vai dar muito o que falar na Premier League. Paris Saint-Germain anunciou que Neymar está à venda, né? Segundo o jornal Esporte da Espanha, por 100 milhões de euros. E aí, o Pep Guardiola já disse que quer o Neymar, né? Acredita que ele é a peça que falta ao City. A peça fundamental para a conquista da Liga dos Campeões da Europa, mano. Segundo o Le Parisien, né? O próprio Paris Saint-Germain ofereceu Neymar ao City. E agora o Pep Guardiola querendo o jogador, está negociando com ele pessoalmente, né? Isso aí para a sua chegada é questão de tempo. O City já disse, mano, que vai fazer, né? Os desejos de contratações de Pep Guardiola para montar esse super time em busca da Champions.